E vamos tratar agora de capacitação. Para aumentar o conhecimento no campo, a nossa parceira de conteúdos, a MSD Saúde Animal, teve uma sacada muito bacana lá em 2010, pessoal, de criar uma universidade para disseminar os principais temas relacionados ao desenvolvimento, principalmente dos médicos veterinários. Ao longo da última década, a plataforma evoluiu e há dois anos ela foi reformulada e ampliada para atender melhor as necessidades individuais de cada um de seus centenas de colaboradores, proporcionando a eles autonomia e desenvolvimento no dia a dia, pessoal e profissional. E para falar do assunto, eu recebo hoje aqui no estúdio, pela primeira vez, o Guilherme Gomes, médico veterinário, mestre em medicina veterinária, em produção animal também, ele que é gerente de aprendizagem e desenvolvimento da MSD Saúde Animal. Doutor Guilherme, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi. Obrigado por ter vindo nos visitar nessa manhã. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos aí que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, né? E para falar do assunto que eu considero extremamente relevante, que é a disseminação de conhecimento, né, Mauro? Exato. Eu costumo dizer assim, a comunicação, eu estava falando agora há pouco aqui em off, sobre o poder da comunicação, não adianta a gente, vocês, por exemplo, vocês trabalham 24 horas por dia para desenvolver uma tecnologia, um medicamento, por exemplo, e se não tiver uma boa comunicação, fazer com que essa informação chegue o mais correto possível para o produtor, está tudo errado. A gente não consegue disseminar, né? Exatamente, Mauro. Essa junção de conhecimento técnico com essas habilidades, que a gente chama de habilidades sociocomportamentais, no caso, comunicação, por exemplo, ela é extremamente importante. Não adianta eu deter todo aquele conhecimento técnico se eu não consigo levar essa informação até lá no campo. Então, isso é extremamente importante e vai dar para a gente conversar bastante. Com certeza. Você vem de Lavras. Isso mesmo. A Universidade Federal de Lavras, famosíssima barbaridade. Exatamente. Eu costumo brincar com o pessoal lá na MSD, eu venho da Grande Lavras, né? Grande Lavras. Com raízes aí na pecuária, meu pai. É mesmo. Ele é um maranhense criado no Tocantins, que começou na pecuária de corte, se mudou para Lavras, apaixonou pela cidade, professor da Universidade Federal de Lavras e lá eu fiz medicina veterinária, fiz meu mestrado em produção animal e criei raiz lá na cidade. Seu pai é professor lá da Universidade? Professor da Universidade Federal de Lavras. Que legal, que baguio. Então, a pecuária, o campo, já está no seu sangue, no seu DNA? Já está no sangue. É coisa que é apaixonante, né? Isso não sai nunca, né? Pecuária, ela é paixão nacional, não adianta. Bacana. E quanto tempo de MSD já, doutor Guilherme? De MSD, eu já estou indo para o meu quinto ano. Mas se eu juntar com a história da Valê, que foi uma das empresas adquiridas pela MSD, eu já estou indo para quase 21 anos de mercado de saúde animal. Que maravilha. E desses 20 anos para cá, você enxergou muita coisa positiva na área de sanidade animal no Brasil? Demais, né? A gente vê uma evolução incrível, né, Mauro? O desenvolvimento técnico na parte de sanidade, de nutrição, de genética, é coisa que brilha nossos olhos. E aí a comunicação, a educação, o desenvolvimento constante tem um papel fundamental também. Para que essas informações cheguem até o médico veterinário, até o produtor rural. E a MSD, ela é uma empresa que ela trabalha, que ela acredita muito no desenvolvimento de pessoas. Então, a gente fala dessa evolução técnica, mas isso tem que chegar lá na ponta. E a gente faz um trabalho bem interessante para que isso realmente chegue da melhor forma possível a cada um desses públicos que eu falei aqui. Acho bacana essa visão de vocês lá. Inclusive, é uma premissa do meu amigo Delair Boles, que dissemina para todo o grupo lá, essa questão da humanização de vocês. Porque qual que é o objetivo de uma empresa? É fazer números, vender o seu produto, o seu serviço. Eles têm isso como uma consequência. Primeira coisa, é desenvolver pessoalmente o profissional. O resto flui normalmente. Exato. Não é mesmo? Nós temos um foco muito grande no desenvolvimento do nosso time. Porque se o nosso time está bem preparado, ele chega bem preparado lá na ponta. Exatamente. Então, a gente... A MSD, ela é uma empresa que tem um propósito muito claro, um propósito muito bonito, que é melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. Olha que bacana esse propósito. E o conhecimento, ele proporciona isso. Se eu tenho colaboradores bem preparados, todos os dias eu vou ter o nosso propósito sendo exercitado lá no campo. Que bacana, doutor Guilherme. E essa brilhante ideia, essa sacada de mestre que vocês tiveram em 2010, criando a Universidade MSD. Conta para a gente, explica para a gente sobre isso. Isso, Mauro. É uma história muito bonita, né? Porque se a gente for olhar, aí nós já estamos indo para 12 anos de história. Uma história que começou lá em 2010, começou exatamente com a unidade de negócio de ruminantes. Então, começou com a pecuária, com um desenvolvimento técnico. Nossa ideia era uma área de treinamento técnico, principalmente focada no nosso time de campo. Deu muito certo e isso foi ampliado para as demais unidades de negócio. Como vocês trouxeram aqui no começo, há dois anos atrás, nós vimos uma possibilidade de ampliar nossos horizontes. Primeiro, em termos de conteúdo, Mauro. Que é extremamente importante a gente trabalhar as habilidades técnicas. Isso é, isso é incrível. A habilidade técnica, ela sempre vai ser necessária. Se a gente pensar aí, por exemplo, na pecuária, a gente ter um veterinário especialista em reprodução, isso faz toda a diferença lá na fazenda. Só que nós vimos a possibilidade de agregar a esse profissional as habilidades sociocomportamentais, que são aquelas que eu falei. Comunicação, escutativa, trabalho em equipe. Então, se eu tenho um veterinário, por exemplo, que tem um conhecimento profundo de reprodução, e ele sabe se comunicar, ele sabe se comunicar com o time da fazenda, ele sabe trabalhar em equipe, com certeza os resultados vão ser melhores. Então, a gente ampliou aí o nosso nível de conhecimento. E ampliamos também o nosso público-alvo. Nós começamos trabalhando focados no nosso time de campo, principalmente ali na nossa força de vendas. E com o decorrer dos anos, nós vimos que nós podíamos mais. Nós começamos a chegar até nossos clientes, e hoje a gente tem, inclusive, um curso de pós-graduação que ele é aberto à sociedade. Olha que bacana. Pós-graduação para... Pós-graduação aberta à sociedade, Mauro. É um curso de MBA em Liderança e Desenvolvimento do Potencial Humano, onde nós já formamos mais de 100 líderes da MSB Saúde Animal e hoje nós temos turmas que estão rodando aí e nós temos pessoas da sociedade que estão fazendo esse curso nosso da Universidade MSB. O Nesse Caboclo aí? Esse é demais, o Antony Lunenberg. Trabalhando com bem-estar animal. Isso aí, e faz parte também de alguma matéria da Universidade, bem-estar animal, porque o animal reativo, ele não responde ao medicamento, né? Exatamente. E esse aqui é um trabalho muito bacana que vocês desenvolvem no Brasil, que é fazer uma capacitação dos vaqueiros que vão receber os animais para confinamento, né, doutor? É isso mesmo, Mauro. E aí você vê a importância, nós estamos vendo as imagens aí. Olha que bacana que é a gente chegar até lá na ponta. Porque não adianta o Antony ficar falando de bem-estar animal simplesmente na parte teórica. Ele tem que ir lá no campo, ele tem que calçar a bota do time lá de campo. Mostrar para eles realmente como é que aquele manejo tem que ser feito. Então nós aqui na Universidade MSB, a gente preconiza muito isso, né? Alinhar o conhecimento prático e o teórico e chegar da forma correta lá na ponta. Eu tenho que saber com quem que eu estou falando. Se eu estou falando com um médico veterinário, por exemplo, eu posso usar termos técnicos, eu posso me aprofundar um pouco mais em alguns dos temas que eu estou ali. Agora, se eu estou falando com os colaboradores da fazenda, que são peça-chave, eu tenho que falar a língua deles. E eu tenho que calçar a botina deles, eu tenho que estar lá no campo com eles. Isso é extremamente importante. Bacana, um monte de gente mandando um abraço para o senhor aqui. Antônio Silva, o Cle Gilson, Costa, Bruno Góes. É só para veterinários essa universidade, Bruno Góes? Você vai responder já, já, a Laúr Júnior, o Júnior Souza lá de Rondônia. Ele falou, Mauro, estou feliz da vida que eu trabalho com pecuária. Eu tenho visto a questão da sanidade animal sendo melhor trabalhada aqui no meu estado. Rondônia, que passou a marca agora de mais de 16 milhões de cabeças. É o estado que mais cresce na região norte do Brasil em termos de pecuária. E essa, só para veterinário, o senhor acabou de falar que é para a comunidade. Em geral, o pecuarista, um capataz que está me assistindo, um gerente de fazendo, um administrador, ele pode fazer parte desse time? Pode fazer parte desse time, pode fazer parte da nossa Universidade MSD. Conhecimento, gente, ele está no DNA da MSD. Nós temos dentro da nossa cultura, o conhecimento faz parte da cultura da MSD Saúde Animal. E a gente, cada vez mais, a gente quer democratizar esse conhecimento. Nós queremos chegar a todos os públicos que a gente puder. Para isso, Mauro, olha que bacana, nós criamos uma jornada de desenvolvimento, que a gente chama. Essa jornada de desenvolvimento, ela começa lá dentro das universidades. A gente quer se aproximar cada vez mais do estudante. Do estudante de medicina veterinária, de zootecnia, de agronomia. A gente tem que ajudar nesse desenvolvimento do agronegócio. Então, a gente se aproxima deles e leva conhecimento técnico, conhecimento das habilidades sociocomportamentais para que eles tenham um desenvolvimento cada vez mais completo. Essa jornada, ela continua com o que a gente chama de residência corporativa. Onde a gente pega alguns recém-graduados e começa a desenvolver esses talentos. Nós temos um plano de desenvolvimento para eles, sendo que essa pessoa, ela pode ficar na MSD, Saúde Animal, ou ela pode voltar para o mercado. E aí, ela volta melhor preparada. A terceira fase dessa jornada, a gente chama de educação continuada. É o que a gente considera o coração da Universidade MSD. Por que que é o coração? É onde a gente está mais próximo dos nossos colaboradores e a gente chega até lá no nosso cliente final. É onde a gente chega nas fazendas de gado de leite, a gente chega nas fazendas de gado de corte. A gente conversa com o médico veterinário. E aí, é onde estão a grande maioria dos nossos programas de desenvolvimento. E aí, nós temos o programa de desenvolvimento técnico. A gente viu as imagens aqui do Antony trabalhando, criando conexões dentro das fazendas. Nós temos programas ali de capacitação em vacinas e vacinações, manejo e cura de umbigo. São diversos os treinamentos técnicos que a gente tem. Há uma das fazendas assistidas por vocês aí, fazenda São Clemente aqui no São José dos Campos, Vale do Paraíba. Que imagens maravilhosas. Faz um trabalho maravilhoso em bem-estar animal, usa toda a tecnologia MSD. Exato. É uma referência. Você sabia que esse povo aqui, cada bovino recebia 12 marcações a fogo durante a vida. Hoje a gente sabe só uma em pequenininha. Até bem-estar animal, animal menos reativo. Isso é bem-estar. É uma propriedade lá que é referência lá e inclusive assistida por vocês da MSD. Um abraço para o pessoal da fazenda São Clemente ali do Vale do Paraíba. Fazenda Bonita. E esse é um papel extremamente importante nosso, levar essa informação lá para o campo, levar a importância de se reduzir e marcar fogo. É um papel extremamente importante. E isso faz parte dessa educação continuada nossa e a gente chega no final dessa jornada de desenvolvimento ali, com o que a gente chama de lapidação, que é exatamente o nosso programa de MBA. Um MBA que já é reconhecido, Mauro. Um MBA em liderança e desenvolvimento do potencial humano. Olha a preocupação que a MSD tem com o desenvolvimento humano. O nosso MBA hoje é focado nisso. A gente treina os líderes para que eles sejam pessoas melhores, né? Para dentro de uma filosofia que a gente tem na nossa cultura, de uma liderança mais positiva, uma liderança servidora, né? Então isso faz parte da cultura MSD. Então a universidade respondendo a pergunta, ela é aberta para todos. Eu estou deslumbrado com a sua forma de se comunicar. Também filho de professor de faculdades, que é o quê também? Isso ajuda, viu? E tem um monte de gente me perguntando aqui, como é que eu faço para entrar em contato? Como é que eu obtenho mais informações sobre essa universidade MSD? Eu tenho interesse em inscrever os meus colaboradores na Fazenda? Olha lá. Olha aí, ó. Aqui é papimba. Aqui é na hora. Já colocou em vocês, né? É exatamente isso. Pode entrar no nosso site, pode se inscrever na nossa plataforma. Hoje nós temos uma plataforma de ensino à distância. E nessa plataforma, a pessoa vai ter ali conteúdo técnico, vai ter conteúdo sobre liderança, sobre inteligência emocional. As pessoas podem entrar na nossa plataforma, se inscrever e aí elas vão ter acesso aos nossos conteúdos onde e quando elas quiserem. E bacana a distância também, né? Ou seja, o cara na comodidade do escritório da casa dele vai estudar. Isso é extremamente importante. Hoje na Universidade de MSD, nós temos curso com Clóvis de Barro, com Mário Sérgio Cortella. Esse Cortella, vou te contar, rapaz, mas uma vez eu tive com ele, já tive com ele algumas vezes já, aquela que ele fez com o filho dele. Quando você completar 15 anos, eu vou contar pra você qual que é o segredo da vida. Exato. E Cortella, né? O guri ficou lá, rapaz, anos e anos, no dia que ele completou 15 anos, ele foi lá no quarto do pai da manhã, ele, pai, 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 qual que é o segredo da vida? Ele coçou a cabeça, depois eu te conto, vou tomar um café da manhã, depois eu te conto. O guri ficou louco, pô, tô esperando um ano, não vai contar agora, agora. Pô, rapaz, o segredo da vida é, vaca não dá leite, não dá leite, vaca. Pô, rapaz, mas como assim? Você tem que tirar o leite dela, gente, ela não vai te dar esse Cortella. E é um dos, assim, dos mentores, um dos caras que ajudam no desenvolvimento desse profissional. Por isso que eu falo pra você, quando a MSD põe um... Eu falo que o pessoal da MSD é Midas, onde eles tocam vira ouro. É impressionante a divisão de inteligência que o pessoal criou com várias e várias empresas. Enfim, olha, é impressionante o profissionalismo e a capacidade de ajudar o produtor rural no Brasil e no mundo da MSD. E eu tenho orgulho de dizer que a companhia, ela é parceira do Giro do Boi, parceira do canal rural, do canal do Criador. E eu fico muito feliz em receber esses profissionais aqui que ajudam a disseminar todas essas técnicas e tecnologias que ajudam no desenvolvimento. E de cada produtor rural, seja o pequenininho, o cara que tem meia dúzia de cabeça ou aquele cara que tem um milhão de cabeça. Exatamente. Nosso papel é esse, né, Mauro? A gente tem esse papel muito importante, de desenvolver desde o pequenininho até o maior. E pra isso a gente tem que ter ferramentas, né? Então a gente tem essa plataforma de ensino à distância. E é extremamente importante, né? Se a gente for pensar em termos de aprendizado, o online nos trouxe possibilidades diversas, né? Hoje eu consigo, no mesmo treinamento, ter gente de todos os locais do Brasil. Inclusive trazer gente de fora pra ser um facilitador ou pra participar do treinamento. Olha o que a gente ganha em termos de qualidade de aprendizagem, em termos de network. Eu posso conhecer outras pessoas, eu posso conhecer outras fazendas. Mas a gente não trabalha só com online não, viu, Mauro? É, né? A gente criou um verdadeiro ecossistema de aprendizagem. Onde eu atinjo todos esses públicos que eu já falei aqui, onde a gente tem plataforma de ensino à distância, a gente trabalha com treinamentos presenciais e a gente trabalha até mesmo com treinamentos híbridos. Então olha a evolução desses 12 anos, né, que a gente teve. De sair lá de uma área de treinamento técnico pra uma área hoje onde eu tenho um conhecimento muito mais amplo, atinjo muito mais pessoas e das mais distintas formas. Bacana! Doutor Guilherme Gomes, da minha querida cidade de Lavras para o Mundo, hoje visitando pessoalmente aqui a gente no Giro do Boiaquim, São Paulo. Muito obrigado pela sua visita. Essa casa é sua. Como eu te disse, já virei seu fã, com esse seu poder de comunicação bacana. A gente trabalha com comunicação, precisamos nos comunicar. Quem não se comunica, já dizia o Chacrinha, se estrumbica. Precisamos contar causos, bater um papo, prosear, informar corretamente o produtor. E é claro, nos capacitar cada vez mais na Universidade MSD. É uma das ferramentas pra te ajudar nessa empreitada. Tá bom, pessoal? Obrigado pela visita. Mauro, eu que agradeço a oportunidade de novo. Muito obrigado por abrir esse espaço aqui pra gente. E falar pro nosso amigo produtor aí, né? Contem com a gente sempre com a Universidade MSD, gente. Invistam em conhecimento, em conhecimento de alta qualidade. Aprendizagem é pra vida toda. A gente tem que ter isso em mente, viu, gente? Cada vez mais nós temos que aprender. Aprender todos os dias. É a única coisa que ninguém tira da gente. Exatamente. O conhecimento. Isso. Te tiram tudo. Tudo que você possa imaginar. Menos o conhecimento. Exato. Não é mesmo? E nesse mundo hoje, tudo rápido e tudo muito fácil, a gente tem que distinguir. O que é conhecimento de alta qualidade. E se a gente não for capacitado, a gente tá fora do mercado. Com certeza. Conta com a gente aí. Muito obrigado, viu? Graças, doutor Guilherme. Obrigado, viu? Abraço pra todos. Forte abraço. Abraço, pessoal de Lavras. E aí E aí E aí E aí Obrigado.